No último episódio da nossa série de curiosidades falamos a respeito dele, o magnífico Maximilion Pegasus. E hoje iremos dar continuidade com aqueles que são temidos e respeitados por muitos duelistas. Sim, eu estou falando deles, os deuses egípcios. Então... Senta que lá vem a história. Slifer, o Dragão do Céu, Obelisco, Atormentador e o Dragão Alado de Ra. Também conhecidos no Japão como Dragão do Céu de Osiris, o Guerreiro Deus Gigante de Obelisco e o Dragão Alado Deus de Ra. São os integrantes do famigerado arquétipo dos deuses egípcios. A primeira aparição de um deus egípcio no anime foi no episódio 52, aonde o primeiro deles a aparecer foi o Obelisco. Não preciso nem dizer que é o meu favorito, não é mesmo? Após o primeiro arco do anime Duel Monsters, A Ilha dos Duelistas, entramos em um novo arco chamado Battle City, ou Batalha da Cidade, que gira em torno deles. E neste arco é contado como eles foram criados pelo Pegasus, quando ele ainda possuía o Olho do Milênio. E no que ele se baseou para criar os seus designs? Para nós termos uma ideia, a equipe que tentou criar os primeiros designs dos deuses egípcios, foi morta pelo seu imensurável poder. E então o Pegasus que possuía o Olho do Milênio, como eu já falei, decidiu criar por si só os designs deles. Porém durante esse processo ele é atormentado por um pesadelo realizado pelos próprios deuses egípcios, já que eles estavam muito bravos com essa tentativa do Pegasus de reanimá-los, mesmo que em cartas. E então ele decide que essas cartas eram poderosas demais para serem comercializadas em grande escala, e confia seus poderes a Ixizo. Scoot, Pegasus, ao tentar recriar as imagens dos três monstros deuses egípcios, você liberou forças perigosas muito além da sua compreensão e colocou o mundo em perigo. E neste arco vemos então Kaiba, Yugi e Merrick duelando para ver quem teria os três deuses egípcios primeiro, já que o possuidor destas três bestas teria o poder para ser coroado o rei de todos os duelistas. Ah, e falando no Kaiba, lembrando que ele foi o único sem possuir uma relíquia do milênio que conseguiu controlar uma carta de deus egípcio sem morrer. Tô falando que o cara é bom. E agora vamos falar um pouquinho de suas origens. Começando pelo Osiris, ou o Slifer, ele que obviamente é inspirado no deus egípcio Osiris, que é o deus da vida, da morte e da fertilidade, é o filho mais velho do deus da terra, Gheb, e da deusa do céu. Segundo textos traduzidos de escritas em pirâmides do ano de 2400 a.C., ele era um deus muito adorado e venerado por muitos cultos, algo bem semelhante ao que acontece com os Hare Hunters. Partindo para o Obelisco, temos uma inspiração um pouco diferente dos demais deuses egípcios, onde ele não foi inspirado propriamente em uma divindade, mas sim em uma espécie de construção, muito semelhante a uma pirâmide, porém muito mais alongada. E estes monumentos eram construídos em homenagem às divindades. O interessante é que mesmo sendo uma cultura egípcia muito antiga, até hoje vemos obeliscos espalhados por todo o mundo, tais quais o Obelisco de Buenos Aires e o Monumento ao Washington. E por fim, obviamente, temos ele, o dragão alado de Ra, que é obviamente inspirado no deus egípcio Ra, e a maior divindade egípcia. Para termos uma ideia de o quão cultuado ele era, ele tinha sua própria cidade, a Cidade do Sol, também conhecida como Heliópolis. Não, não, não essa Heliópolis. Agora uma curiosidade muito interessante que muitos de vocês devem conhecer, mas para aqueles mais novos que não conheciam, é que as primeiras artworks dos deuses egípcios saíram para nós tal qual elas foram apresentadas lá no anime, com aquelas cores predominantes de cada deus, sendo o Slifer representado pela cor vermelha, o Obelisco pela cor azul, e o Ra pela cor amarela. E para quem não sabia, essas cópias são ilegais em torneios. Sim, fiquem calmos, mais tarde as cópias com os efeitos válidos, digamos assim, foram lançadas. Porém, essas primeiras servem mais como coisa de colecionador, digamos assim. Pois, como eu disse, nos jogos oficiais elas são inválidas. E por fim, vamos falar um pouco do arquétipo dos deuses egípcios em si. Ele não é um arquétipo muito grande, mas atualmente temos três suportes. O Has Disciple, que é um monstro voltado para facilitar a invocação dos deuses. A carta de campo Mound of the Bound Creator. E por fim, a carta mágica The True Name. Mas então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de curiosidades aqui no canal da Solo. Se possível, deixe aquele joinha maroto para ajudar na divulgação deste vídeo. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. E de deixar aí nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo de curiosidades. E caso você ainda não seja inscrito, não se esqueça de se inscrever clicando no botão que está aí embaixo. E também de conhecer o meu canal, Xpadobrada, tenho certeza que você vai gostar. O link está aí na descrição. E nós nos vemos no próximo vídeo. Foi no coração das cartas sempre. Um abraço, galera. E eu fui!